Salve salve fusqueiros e fusqueiros Deu uma parada porque é o seguinte Os dois macacos que eu tenho aqui não dá São macacos pequenos Eu vou ter que conseguir o daquele grande Que é pra me levantar no meio do eixo aí Que é pra A cor e pra levantar Pra mim trabalhar legal, entendeu? Eu tô sem um macaco grande Só com dois pequenos Pelejei com todo jeito aqui Mas de todo jeito não deu certo Aí eu resolvi melhor parar hoje Dia quarta-feira Tô indo pro meu grupo Quarta não, dia terça-feira Tô indo pro meu grupo Não adianta eu insistir com uma coisa Que não deu certo, né? Então amanhã é outro dia Amanhã eu vou tá aqui com vocês Vou fazer outro vídeo e mando pra vocês aí Deixa meu like, clica no sininho Compartilha o vídeo, tamo junto Vou ter que conseguir o macaco daquele maior Que é grandão, levanta no meio do eixo Legal Entendeu? Porque não deu certo Botei esses calços aqui, ó O pneu vai ficar aí mesmo Não deu certo, entendeu? Então eu resolvi melhor parar Vou dar uma limpada aqui também Tá muito sujo isso aqui, ó Vou pintar aqui Que eu tô querendo pintar isso aí, ó Fica legal É isso aí, família Deixa meu like Clica no sininho Compartilha o vídeo Que eu tô sempre aqui com vocês É nóis Você que tem seu Você que tem seu Fusca aí Não desista dele Insista, persista Não desista Que é gratificante, entendeu? Um abraço a todos E aí E aí